Ao remo, pois nosso norte, que glória traçada está, Façamos o peito forte, que a pátria forte será. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar. Amemos a natureza, o mar e o céu de amir. Avante pela grandeza, do nosso caro Brasil. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar. Nos momentos mais extremos, a pátria, nós terá fé. No futuro, venceremos, alegres, firmes para lá. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar. Nosso sonho, que bonança, ao mar. Ao mar, ao mar. Água na altas, a esperança, vamos bem longe para lá. Nosso sonho, que bonança, ao mar, ao mar.